A BUSCA PÉ A BUSCA PÉ A BUSCA PÉ Tira uma foto nossa aí Tá esperando o que? Já se passaram dez anos, parceiro É... Isso não foi um boom, né? Ninguém esperava Diretamente da tabela do Rio de Janeiro para a França Porque o choque cultural é muito grande, velho É muito grande, muito grande Aquela hora do beijo e tal virou um... um frame do filme que ajudou muito pra mim Porque foi um frame que foi pro pôster dos Estados Unidos O donário na minha vida não tem peso nenhuma, sabe? Eu não mudo nem nada na minha finalização de contrato de aumentar meu salário O assédio se enrola no próprio show do trio e também o fato de ter feito novela de ter feito cinema, acoplou tudo, né? Então a galera quer saber quem é quer tá perto, quer pegar Você talvez ser negro de comunidade e não ter um diploma isso te coloca no último da fila Poxa, galera! Para! Para o carro! Para o carro! Para o carro! Tem esse... esse... limite, né? Eu acho que tem que ter mais... negro contando a história do negro Sobe nós! Esse sim! Vamos! Para ouvir! Para ouvir! Negrô! 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 Essa é pra vocês! Negrô no Brasil? Que evolução? Nada? Não vou eliminar! Rubens Sabino da Silva foi preso na sexta-feira depois de roubar a bolsa de uma mulher dentro de um ônibus Porra, Dadinho! Chega assim na minha boca Dadinho, caralho! Meu nome agora é Zé Pequeno! Porra! Eu tinha medo do Leandro Fermino que eles criaram tipo um medo para eu entender ele para eu conseguir chorar e daí que foi minha... Diz aí! Fora, velho! No pé ou na mão? Na mãozinha, né? Eu tenho uma coisa para falar, né? Já fiz o filme Cidade de Deus Eu gosto muito do pão com ovo mas naquele momento eu estava sentindo o gostinho do caviar